Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E olha, você que gostaria de saber a diferença entre a gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e a gravação privada, tempo de espera, como funciona uma e como funciona a outra, por exemplo, é só você clicar aqui e acessar ao vídeo explicativo da gravação privada. E vamos então ao e-mail de hoje, dela que diz assim, Olá André, primeiramente parabéns pelo sucesso, muito obrigado, viu minha querida? Recomendo bastante que as pessoas vejam seu blog e seus vídeos. Obrigado. Bom, há seis meses estou namorando uma pessoa, mas desde o início acho ele muito estranho. Ele veio na minha casa, me pediu em namoro, conheceu minha família, mas quando eu tocava no assunto de conhecer a família dele, logo dava um jeito de mudar de assunto. No decorrer do tempo, terminamos por várias vezes. Dois dias depois, no máximo, estávamos juntos de novo. Perguntava para ele quando ia conhecer a família, os amigos, e ele inventava desculpas. Hoje ainda estamos juntos, e estou cada dia gostando mais dele, mas não aguento mais esse mistério. Ele fica comigo durante a semana, mas nos finais de semana nunca aparece. Preciso de ajuda. O que eu faço? Como sair dessa situação onde eu sempre termino, acabo, e ele volta insistindo, dizendo que vai ser diferente, mas nunca muda? Desde já agradeço. Olha, meu querido, primeiro, seu e-mail é bem curtinho, mas veja bem, primeiro que já tem que se levantar uma suspeita aí, porque não sou eu que estou dizendo, foi você que relatou aqui, que ele inventa desculpas, sempre que toca no assunto de família, de conhecer amigos, você colocou que ele inventa desculpas. Então, se fosse só isso, a gente poderia ter que pensar, bom, tá, não vamos criar tantas teorias da conspiração. Mas, olha, depois veio a outra parte aí que me deixou... Eu estava assim com uma coceirinha, agora eu estou com a pulga, o carrapato e o percevejo. A pulga e o percevejo. Fizeram a combinação. Fizeram serenata debaixo do meu colchão. Então, veja bem, aí veio a outra questão. Questão que é, olha, ele durante a semana, ele aparece, mas nos finais de semana ele some. Eita, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Uma pessoa que some nos finais de semana, será que não tem outra pessoa na jogada aí não? Aliás, será que você não está sendo feita de outra? Será que você não está sendo feita de amante, não está sendo a amante, mas nem está sabendo que tem uma oficial? Não sei. É o que me veio agora e é uma hipótese, porque tem muita gente que, infelizmente, age desta forma, age desta maneira. Olha, isso é o que eu tenho que dizer quanto a esse aspecto dele. E depois outra, às vezes a gente tem que chegar junto. Se você percebe que a pessoa está inventando desculpas, isso aí foi você que disse. Quer dizer, está nos chamando de burro. Porque quando a pessoa inventa coisas, a não ser que você acredite que a pessoa esteja inventando. Agora, se você... Estou me orientando a partir do que você disse. Você disse, ele inventa desculpas. Sempre para querer sair pela tangente, né? Para não querer que você conheça amigos, não conheça família. Ele inventa. Se ele inventa, porque, na verdade, está te chamando de burra. Porque fica sempre criando... Ou seja, está mentindo. Você quer conviver com uma pessoa que mente. Porque inventar é mentir. Ah, não. São coisas diferentes. Não são. Inventar, nesse caso específico aqui, é mentir. Está mentindo. Está criando situações falsas. Está criando mentiras para que você não conheça. Para que ele, então, não apresente família. Não apresente amigos. E toda essa questão aí. Tá? Sobre esse aspecto, é isso que eu tenho que dizer a você. E, por fim, para finalizar, eu só faço a seguinte reflexão. Quando você diz... Finaliza seu e-mail dizendo assim, ó. Ele diz que vai ser diferente, mas nunca muda. Então, quem tem que mudar? Você. Quem tem que ter postura? Quem tem que ter mudança? Você. É você que tem que mudar. A forma como você trata. A forma... Tem que chegar junto. Às vezes, a gente tem que chegar junto. Não é chegar xingando, batendo boca, sabe? Fazendo... Quebrando o maior pau. Sabe? Aquela... Você barraqueia. Não é isso. Quando eu digo que a gente tem que chegar junto, é simplesmente... Eu estou dizendo. Temos que ter uma postura. Uma postura firme. Aí. Espera aí. Escuta. Ó. Eu percebi que você falou isso. Isso não corresponde. Isso é mentira. Então, o que que é... Como... O que que está acontecendo? Primeiro que você está me chamando de burra. Porque... Eu sei que você está inventando coisas. Você não quer que eu conheça a família, amigos. Por quê? Vamos jogar limpo. Vai? Somos dois adultos aqui. Vamos jogar limpo. Você entende que quem tem que mudar somos nós? Nós é que temos que ter uma atitude diferente. Porque... É cômodo. A pessoa fala que vai mudar. Nunca muda. Nunca muda. Fala que vai ser diferente, mas nunca muda. Então, pera aí. Quem tem que mudar a postura em relação à pessoa sou eu. Eu que preciso mudar. Tendo em vista que isso está me deixando maluco. Eu estou aí me envolvendo cada vez mais. Eu quero saber onde eu estou me envolvendo. É a minha vida. São os meus sentimentos. E eu estou permitindo que o meu sentimento vá se aprofundando cada vez mais. Vá se tornando cada vez maior. Porque esse sentimento, eles são construídos dentro de nós. E eu estou permitindo que esse sentimento ganhe proporções cada vez maiores. Quando, na verdade, você já deveria ter tomado cuidado. Né, gente? Porque é a tal história. Sentimentos, eles vão tomando proporções. Eles vão crescendo dentro de nós. À medida que a gente vai cultivando. Porém, você... Aí é que está. Olha. Você já deveria ter ficado esperta. Quando essas coisas começaram a surgir, você já deveria ter controlado. Pera, deixa eu pôr o pé no freio aqui. Porque depois quem vai tomar o capote sou eu. Quem vai tomar o capote aí, ó. Quem vai cair do cavalo sou eu. Pô, estou percebendo que tem coisas que não estão... não está legal. Então, não é melhor eu diminuir o passo? Não é eu pôr o pé no freio até eu perceber tudo o que está acontecendo de fato? Você está vendo por que depois a gente toma um capote monstro? Por que a gente toma um capote monstro? Porque a gente não diminui a velocidade. E depois a gente fala que essas coisas a gente não controla. Pera aí. Eu estou analisando tudo o que está acontecendo aqui. Por que eu não posso controlar? Por que eu não posso pisar no freio até eu ter noção do que está acontecendo? Estou percebendo que a pessoa está inventando. Então, está mentindo. Então, quer dizer, eu continuo tendo proporções maiores no meu sentimento para uma pessoa que mente para mim? É isso? Vale a pena eu colocar, colocar sentimento numa pessoa que fica mentindo para mim? É aí que eu falo que a gente, então, tem que dar um break e perceber aí as coisas. Porque depois, ó, o tombo vai ser nosso. Certo? É isso que eu tenho a dizer a você como alerta aí depois. É você que tem que... As decisões são suas. E que sirva de alerta a todos nós. Quando estivermos diante de situações assim. Muito obrigado pela sua participação. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Me siga nas redes sociais. Facebook, Instagram. Eu fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado e um forte abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto